Música No projeto Mundo Novo, aqui é a professora Gisele de teatro e contação de histórias E hoje a história é sobre medo Afinal de contas está chegando o Halloween e a gente não podia passar batido, né? Então a história de hoje se preparem porque é de arrepiar Mas antes eu vou cantar a musiquinha das histórias de terror Peraí Uma casa assombrada Uma bruxa malvada Com uma faca na mão Passando manteiga no pão Passando manteiga no pão Bom pessoal, vamos à história então Era uma vez um menino que se chamava Joãozinho Ah, Joãozinho, eu já conheço essa história Não, mas não é qualquer Joãozinho Calma Essa história é um monte de histórias que eu juntei Para poder ter essa história super bacana para vocês Bom, mas vamos lá Tudo começou quando o Joãozinho estava lá na casa com a mãe dele Ele morava ele, a mãe dele e o pai dele Aí um dia O Joãozinho falou assim Mamãe, mamãe, eu quero passear lá no bosque Não, filho, já está muito tarde Não pode passear no bosque Já escurece Ah, mas eu quero Eu quero passear no bosque Aí a mãe dele falou assim Não vai, pronto E acabou E ele muito teimoso Saiu escondidinho E foi para o bosque Que era assim, do lado da casa dele Quando ele chegou lá no bosque Ele começou a brincar Ele começou a mexer com os bichinhos Tudo muito bonito Tudo muito gostoso Ele não percebeu que já estava ficando de noite Ai, está ficando de noite E agora? E ele percebeu que ele não sabia mais sair daquele bosque E ele começou a escutar os animais noturnos Ruuu, ruuu Iiii, iiii Ai, mamãe, mamãe De repente, apareceu lá no céu Um pássaro de fogo Cantando assim Tanja De maracutanja Catitiribanja De jabutitanga Ele pensou assim Nossa, um pássaro de fogo Então ele percebeu Que o pássaro estava ajudando ele a sair da floresta E ele começou a seguir o pássaro Tanja De maracutanja Catitiribanja De jabutitanga Bum De repente, ele viu que conseguiu sair daquele bosque Ele, ai, que bum Eu consegui Isso mesmo Eu consegui sozinho Tá bom, pássaro Você conseguiu também Eu, hein E lá foi ele para a casa dele Chegou na casa dele Ele percebeu que estava tudo apagado Como assim tudo apagado? Mamãe, mamãe Mamãe Quando ele viu Tinha um bilhete em cima da mesa Filho A mamãe foi passear Afinal de contas Você me desobedeceu E eu fui ao cinema Ele ficou super chateado Deixa Eu não gosto de cinema mesmo Droga Não gosto de pipoca e tudo mais Aí Ele, de repente Escutou o telefone tocar O telefone está tocando Alô Ô mamãe Olha Eu estou aqui sozinho Isso não se faz Alô Joãozinho Eu estou chegando perto Da sua rua Joãozinho Mas quem está falando Não é a mamãe Aqui quem fala É o homem do saco Ai que medo Ai que medo Ele ficou morrendo de medo Ele estava sozinho De repente Tocou de novo o telefone Agora é a minha mamãe Ô mamãe Eu, eu, eu estou Alô Joãozinho Eu estou chegando perto Eu estou chegando perto Ele ficou morrendo de medo Ele ficou morrendo de medo Morrendo de medo De repente Ele escuta assim na porta Quem é Quem é Joãozinho Eu já cheguei na sua porta Abra pra mim Joãozinho Ai que medo Ele por lá Trancou a porta Correndo Foi lá na janela Fechou a janela da sala Fechou a janela dos quartos Fechou já tudo quanto é janela Fechou todas as entradas da casa Mas o homem do saco Estava conseguindo Entrar pela porta Mesmo ele trancando E agora E de repente O homem do saco Começou a abrir Abrir a porta Destrancar E pá Era a mãe dele Pregando um susto nele Ele ficou tão aliviado Ele Ufa mamãe Nossa Ai sabe o que aconteceu? Ele foi dormir Descansar Porque o dia foi muito difícil E ai a hora que ele estava dormindo De repente No meio do soninho dele Ele escuta a janela mexer Ai Ai De repente A janela Começou a se abrir Ele acordou rapidamente Foi lá E falou Que Quem está aí? Sabe quem era? O homem do saco Ele acordou Ah Ah Na verdade Tudo não passou De um sonho Era só um sonho Ele sonhou com tudo aquilo Ufa E ai pessoal Gostaram da história de hoje? Então Escutem ela Contem para os seus amigos Assistam bastante Se divirtam Bastante no Halloween Tá bom? Um beijo Da professora Gisele E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau